E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3DUZ, hoje pra mais um vídeo. Hoje é um vídeo de regras desse cara aqui, King of Tokyo, um clássico do jogo de tabuleira, muitas cópias vendidas do mundo todo. E hoje eu vou falar desse cara aqui, do King of Tokyo, que é um jogo que chegou no Brasil agora pela Devir, e é um jogo onde a gente vai fazer o quê? Nós vamos estar disputando ali por Tokyo, cada um assume um monstro. Inclusive a Devir tem uma versãozinha do Boitatá também, que é uma versão bem nacional do monstro, que pode ser jogada com ele. Então nele nós rolamos os dados, selecionamos as ações que vamos fazer, invadimos Tokyo, ganhamos pontos, podemos dar dano nos adversários. No final do jogo, quem ganha um certo número de pontos ali de vitória vence, ou quem for quem sobrar ali também na mesa e matar os outros adversários. Então nesse vídeo rápido de regras, direto ao ponto aí do King of Tokyo, vamos lá conhecer como é que se joga esse aqui. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem pessoal, então vamos aqui para as regras do King of Tokyo, um jogo simples festivo aqui, regra simples, um clássico, nunca tinha feito aí jogos festivos, nunca tinha feito regra, vou fazer agora então essas regras aqui. Preparação, tabuleiro no centro da mesa, cada jogador escolhe o seu personagem, pega a ficha dele, bota a vida em 10, esse aqui por exemplo está em 9, bota em 10 e pontos de vitória todo mundo em 0. Eu estou aqui por exemplo com o Boitatá, que é uma promo nacional, Boitatá é um monstro nacional, que tu pode comprar separado para jogar também. Faz a reserva dos cubos de energia, os dados tu deixa separado, cada um recebe seu cartonado, como eu falei, e a ficha. Vai embaralhar as cartas e abrir 3 aqui. E essas fichas elas são utilizadas em algumas cartas, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe, mas é só ler as cartas que tu vai entender elas. E esses dados também são algumas cartas que permite tu rolar dados extras. Feito isso, estamos prontos para começar. O objetivo do jogo pessoal, ou chegar em 20 pontos de vitória, tu é o vencedor, ou eliminar os outros jogadores. Então pode ter duas maneiras de terminar o jogo, se alguém chegar em 20 pontos ou se sobrar só um na mesa. O turno do jogador é muito simples, ele vai fazer o que? Vai rolar os dados, ele pode rolar até 3 vezes, vai resolver os dados, depois que resolver os dados ele vai entrar em Tóquio, depois comprar cartas de poder e terminar o turno. Então agora eu vou explicar passo a passo. Primeiro passo, rolagem pessoal. O jogador pode rolar os seus dados até 3 vezes. O que ele vai fazer? Ele rola os dados, ele olha, Ah, olha, eu gostei desses dois caras aqui, gostei desse cubo de energia, dessa mãozinha, e vou rolar esses caras aqui. Ele regolou? Ah, gostei, posso parar, ou então, ah não, vou de novo, vou rolar mais uma vez. Não deu, então agora eu fico com isso aqui. E aí ele vai poder resolver os dados. Muito bem pessoal, dados com números aqui. O que fazem esses dados com números? Eles dão pontos de vitória. Só que para tu ganhar pontos de vitória, tu tem que ter no mínimo 3 deles. Então aqui eu não teria nada. Para eu poder ganhar pontos, eu teria que ter uma trinca. Por exemplo, aqui uma trinca de 2 me dá 2 pontos. Então se eu tivesse uma trinca de 1, me daria 1. E se eu tivesse uma trinca de 3, me daria 3 pontos. Se tu conseguir dados extras, cada dado extra te dá um ponto a mais. Então tu teria 2 mais 1, nesse caso tu teria 3 pontos. Então dado essa a partir da trinca, te dá um ponto extra ali. Então é isso que são as funções dos dados de ponto. Dado de energia. O dado de energia te dá cubos de energia. Nesse caso, cada dado dá um cubo. Tu bota aqui na tua frente e esses cubos tu vai poder usar para comprar cartas de poder mais para frente. O que nós temos mais aqui, pessoal? O dado de esmagar, o smag. O que o smag faz? É quando tu vai poder atacar os outros. Um conceito bem importante no jogo, que eu vou explicar agora, é Tóquio. Quando tu está jogando até 4 jogadores, tu usa só esse espaço da cidade de Tóquio. Se tu tiver com 5 ou 6, tu vai usar também a Bahia de Tóquio. E tanto a cidade como a Bahia, como se tu estivesse em Tóquio. Então sempre que eu vou falar em Tóquio, tu está cozinhando os outros lugares. Tu está jogando com 5 ou 6, está usando dois espaços. Morreu dois jogadores, ou um, e passou para 4, a Bahia de Tóquio sai de jogo e tu fica só com cidade de Tóquio. Então sempre que tu estiver falando agora em Tóquio, eu estou falando que tu está em um desses dois espaços. Deixei isso bem claro. Então vamos dizer o seguinte, que eu sou o Boitatá aqui, Boitatá está na cidade de Tóquio, e está em Tóquio, ele atacou. Ele vai dar dano em todo mundo que está fora de Tóquio. Então aqui cada um tomaria um de dano, porque cada dado, obviamente, se eu tivesse mais dados aqui de dano, eu daria mais. Mas cada dado dá um de dano de dano. Vamos dizer que eu dei só um ali, então cada um vai lá. Eu dei dois. Cada um baixa para 8 aqui, todo mundo teria que baixar para 8. Mas se eu estiver fora de Tóquio e tiver alguém dentro de Tóquio, aí eu dou dano só quem está em Tóquio. Então nesse caso aqui o CyberKit só teria tomado o dano, então só ele toma, então dois. Então conceito básico, quem está fora de Tóquio dá dano quem está dentro de Tóquio, quem está em Tóquio dá dano quem está fora de Tóquio. Detalhe importante é o seguinte, ele, o CyberKit aqui, o que que acontece? Ele tem a opção de sair de Tóquio quando toma dano a partir do esmagar. E a única maneira de sair de Tóquio é isso. Tomei um dano com o esmagar, eu posso optar por sair ou ficar em Tóquio. Vai ter vantagens ficar em Tóquio ou sair de Tóquio, que eu já vou explicar. Bom, e obviamente, se em algum momento algum adversário tomar dano e chegar em zero, né, alguns personagens, está fora, está eliminado da partida. Lembrando, se sobrar um, só na partida ele é o vencedor. Bom, falta explicar agora o coração, que é o último símbolo. O que que é o coração? Se tu tem um coração e tu está fora de Tóquio, pessoal, tu ganha um de vida para cada símbolo de coração. Um detalhe é que tu nunca pode ter mais que dez de vida, a não ser que uma carta permita isso. Então, por exemplo, o Boitatá, esse dado seria desperdiçado. Mas se for dizer que eu estou com sete, eu ganho aqui e vou para oito. Um detalhe importante, se o Boitatá está em Tóquio, esse dado aqui não tem efeito. Tu não pode ganhar vida quando está em Tóquio utilizando dado. Apenas com cartas de poder. Então, quem está em Tóquio não pode usar o dado para recuperar a vida. Muito bem. Aí o jogador fez o seu turno, é a hora de entrar em Tóquio. Quando é que o jogador entra em Tóquio? Quando a cidade está vazia. Então, se a cidade está vazia, ele é obrigado a entrar. Então, obviamente, no início do jogo, o primeiro jogador, depois que ele jogou, ele é obrigado a entrar em Tóquio. E ele também não vai poder dar dano em ninguém, porque está todo mundo fora de Tóquio. Entrou em Tóquio, vai ter algumas vantagens e desvantagens. Qual é a vantagem? Entrou em Tóquio, tu ganha um ponto de vitória aqui. Se o Boitatá começar o próximo turno dele em Tóquio, ou seja, começou a rodada, imediatamente ele ganha 2 pontos. Então, ele já iria para 3. Se ele sobreviver até lá, está aqui. E os lembrantes estão aqui no tabuleiro. Tu não pode usar o dado. E aquilo que eu expliquei, né? Quem está dentro bate e quem está fora. Quem está fora, quem está bate e está dentro. E ele só pode sair daqui se ele tomar um dano por dado. E aí ele pode optar por sair. E aí o jogador que tiver terminado aquele turno vai ter que entrar ali. Muito bem. E aí, pessoal, tem a parte de poder comprar cartas de poder. Tu vai gastar teus cubos. Enquanto tiver cubo, tu pode ir gastando eles à vontade para comprar quantas cartas tu quiser, né? Outra opção que tu tem aqui é se tu tiver pelo menos dois cubos, tu pode descartar eles. Pegar essas três cartas, mandar para o descarte e abrir novas. Quando tu compra carta, pessoal, eu não vou entrar no detalhe delas, mas tem as cartas de manter, né? Tu pode ter cartas, por exemplo, vou dar um exemplo. Manter, gaste um cubo de energia para ter a rolagem de dado extra. Ou seja, tu vai ter rolar o dado novamente, né? E aqui, todos os outros monstros perdem cinco. E essa é uma carta de descarte. Tu compra ela, descarta e faz a reação. E aí algumas cartas usam essas fichinhas, né? No manual do jogo vem aqui um esclarecimento, tá? Para algumas das cartas de poder. Se tiver dúvida, vai lá, dá uma olhada. E aí depois o jogador comprou as cartas ou não, vem o fim do turno dele, tem algumas cartas que são efeitos de fim de turno. Feito isso, passa os dados para o próximo jogador e é o próximo jogador. E o jogo vai indo assim até quando? Até aconteça um dos finais, que seja o quê? Ou alguém chegar em 20 pontos ou sobrar só um jogador vivo no jogo. E essas são as regras do King of Topics. São simples, fáceis, rápidos. É um jogo muito divertido aí para jogar com a galera e dar boas risadas. Realmente um jogo leve. Uma produção muito bonita. Gostei demais aqui a promo do Boitatá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveitem. Até mais. Valeu, aquele abraço. E aí